Olha, um assunto sério. Gostaria que você prestasse muita atenção. Toda a vinda desse cidadão aqui nos enche de subsídios para que a gente possa tecer comentários e até pensar melhor, pensar melhor na Polícia Judiciária Civil. Nos últimos três anos, diversas organizações criminosas foram desarticuladas aqui no Mato Grosso. Com isso, olha só o montante aqui. Mais de um bilhão, um bilhão de reais foram recuperados em operações da Polícia Civil. Esse é um dos assuntos que a gente aborda e conversa agora com o Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso, doutor Mário Demerval. Doutor Mário Demerval. Aravecchia, é isso mesmo, doutor? Sim. Aravecchia, é o sobrenome, está aqui, é o sobrenome que dignifica a Polícia Judiciária Civil. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela vinda. É um prazer, é uma honra tê-lo aqui ao vivo. A Polícia Civil agradece a oportunidade, Edivaldo, e um bom dia a todos os telespectadores do Cadê Anelis. Nesses últimos três anos, eu disse agora há pouco aqui, quantas operações policiais foram realizadas para que a gente tivesse esse arrestro de um bilhão de reais? Olha, a Polícia Civil realizou nos últimos três anos 558 operações policiais em todo o Estado. E essas 558 operações, elas culminaram na prisão de 2.471 pessoas, né? E nós acabamos preenchendo boa parte do sistema prisional, praticamente um terço do que nós temos de pessoas hoje presas dentro do sistema prisional, foram derivadas dessas operações específicas realizadas pela Polícia Civil do Mato Grosso. Esse momento é só tráfico de drogas, é estelionato, é usurpação do patrimônio público, quais foram os sentidos dessas operações? As operações, elas têm diversas vertentes, foram realizadas no Estado todo, relacionadas a tráfico de entorpecentes. Nós tivemos a maior apreensão da história de drogas ocorrida no Estado de Mato Grosso, feita pela Polícia Civil, 5 toneladas. Tivemos a maior apreensão da história também, no ano passado, de explosivos, 3 toneladas da história também. Então, são diversas vertentes vinculadas a essas operações, tanto relacionadas a crimes contra o patrimônio, crimes fiscais, crimes de tráfico de entorpecentes e crimes de roubo de gado, desvio, roubo, furto de defensivos agrícolas. Então, a Polícia Civil, ela cada vez mais se especializa em todas essas searas, tem suas dificuldades, tem suas carências, mas procura suprir tudo isso com novidades administrativas e demandas tecnológicas e os resultados têm sido expressivos. A gente tem mostrado aqui, agora há pouco que o senhor estava aqui no estúdio, importunação sexual. É um caso de importunação sexual. Mas aqui a gente vai um pouco mais além. Nós temos um grande, um crescente número, não diria grande, mas um crescente número de feminicídios, violência doméstica e quantas mulheres estão sendo atendidas por medidas protetivas. Eu gostaria que o senhor me falasse também, além do número de mulheres, que o senhor desse a sua opinião pessoal, como delegado, como cidadão, como ser humano, sobre o feminicídio, sobre o feminicídio. Bom, Edivaldo, o feminicídio é o homicídio provocado contra a mulher em âmbito doméstico. A simples morte de uma mulher não se caracteriza feminicídio. Ela tem que ter essas características para ser considerado feminicídio. Nós, surpreendentemente, no ano passado eu estive aqui, o senhor gentilmente cedeu espaço para que nós fizéssemos a divulgação do botão do pânico, que é um aplicativo utilizado pela Polícia Civil. E, do ano passado para agora, no mesmo período, nós já tivemos um aplicativo de feminicídios no Estado. Como o botão do pânico hoje está à disposição de quatro grandes cidades do Mato Grosso, que é Cuiabá, Rondonópolis, Guarziagrande e Cáceres, nós atendemos com eles 51% das mulheres vítimas de feminicídios. Então, nós tivemos praticamente 3 mil botões do pânico habilitados, autorizados pelo Judiciário e muitos botões do pânico de mulheres que estavam em situação de perigo. Certamente, essas mulheres conseguiram ter acesso às forças policiais de uma maneira muito mais célere, muito mais instantânea, muito mais segura. E isso permitiu que elas tivessem um atendimento preventivo, evitando-se, assim, talvez, o mal maior que foi a morte do Estado. No Estado de Mato Grosso, isso é considerável. O número de medidas protetivas por todas as unidades do Estado é muito grande. Eu não tenho número agora, mas é um número... E a medida protetiva, ela, na realidade, eu vou buscar uma redundância aqui, né? A medida protetiva, ela protege? Sim, a medida protetiva, ela estabelece a nível... Ou deixa vazio os casos aqui, do cidadão entrar em casa, na casa, matar o sogro, matar a ex-esposa e tal. A medida protetiva realmente protege? É, a medida protetiva tem a função de inibir o agredor, né? Com uma determinação judicial de que ele não poderá, dentre diversas outras determinações do Judiciário, se aproximar mais da vítima, né? A polícia, ela não tem braço para fazer a vigilância em todas as residências, em todas as casas, impedindo que o agressor se aproxime. Mas, a partir do momento em que ele viola essa medida protetiva, a simples violação por si só já causa a sua prisão, né? E já autoriza a polícia a agir em seu desfavor. Então, não deixa de ser mais uma medida de proteção à vítima. Ainda não estamos no ideal, porém, em uma sociedade que se encontra, em alguns setores dela, doente, não tem como só a polícia resolver os problemas. Acreditamos que programas sociais, a conscientização do cidadão, o valor maior dado à família, a convivência entre as pessoas, com muita tolerância, com muito carinho, com muito companheirismo, tudo isso tem que ser aplicado na vida social para que, efetivamente, nós tenhamos uma solução do problema. Na realidade, a polícia, tanto a militar como a civil, as demais também, elas não têm o homem em borracha, não é o homem em borracha para estar em todos os momentos dessas dificuldades, principalmente domésticas. A polícia civil, principalmente a polícia civil, que ela tem o caráter eminentemente investigativo, ela não tem como função estar nas ruas, trabalhando de maneira ostensiva. Normalmente, a boa polícia civil é aquela que nunca é vista. Normalmente, a polícia civil, quando se destaca, são em operações policiais, após semanas, dias, meses, anos de levantamento sigiloso de informações. Por isso, hoje, considerando, inclusive, as vertentes que o crime tem buscado, se voltando cada vez mais para a área tecnológica e para a parte do estelionato virtual, nós estamos cada vez mais nos especializando na investigação cibernética, criamos a DRCI, renovamos, habilitamos, reabilitamos a criação, que já existia em lei, mas estava desativada a delegacia de estelionatos, e estamos ampliando o poderio tecnológico da instituição com investigações de caráter cibernético. E essa ampliação se deve aos inquéritos baixar de 137 dias para 50 dias? Sim. Essa criação da delegacia especializada, ela passa a ser também um alicerce? Também. Na realidade, a criação desses mecanismos cibernéticos de investigação são derivados da instituição, na instituição Polícia Civil, da criação na Polícia Civil do GEIA, que é um sistema de gestão, e nele nós acoplamos um módulo chamado cartório, através do qual nós temos um inquérito policial eletrônico. Hoje, não se digita mais em papel na Polícia Civil. O meio eletrônico, hoje, é onde giram os inquéritos policiais. Eles são enviados pelo sistema. A delegacia virtual facilitou muito isso, não é? Também. A delegacia virtual atende o cidadão, mas os sistemas de gestão da polícia hoje administram o inquérito policial como um todo. Um sistema complexo. E a Polícia Civil, desde o seu lançamento em 2019, quando estivemos aqui, até 2021, até o final de 2021, nós apresentamos uma redução de 273% no tempo médio de conclusão do inquérito policial. Se em médio o inquérito policial demorava 137 dias para estar concluso, agora nós temos 50 dias de tempo médio. E com outro ponto positivo, as cotas, ou seja, os procedimentos que retornavam do Ministério Público, eram 15,93%. Hoje, nós baixamos para 9%. Isso é um sinal de qualidade do produto que a Polícia Civil tem entregado. Doutor Demerval, nós sabemos, a população sabe, que o gerenciamento desse último concurso realizado, dia 11, não é da Polícia Judiciária Civil. O concurso foi feito para suprir carências e preencher vagas e aumentar o número de participantes na área de segurança de uma maneira geral. tem gerado, tem gerado muita crítica, muita crítica. Se fala também até de que há um movimento para cancelar esse concurso realizado. Como é que a Polícia Judiciária Civil, sou como delegado geral, né? Como é que a Polícia Judiciária Civil vai absorver isso? Porque tem concurso para escrivão, Polícia Penal, Bombeiro Militar, Polícia Militar. Como é que a gente vai conviver com essa dúvida de vazamento? O que a Polícia pensa nesse momento? Primeiramente, dizer que a UFMT foi a empresa que ganhou o certame para realizar a prova, mediante a concorrência prestada pela Secretaria de Segurança Pública. As instituições, na realidade, aguardam o concurso, pleiteado pela Secretaria de Segurança Pública, para a Polícia Civil, no caso, investigadores e escrivães. A UFMT é uma instituição séria, uma instituição reconhecida nacionalmente. O concurso surpreendeu no número de inscritos, se esperavam até 20 mil inscritos. Nós tivemos praticamente 70 mil inscritos. Só para a Polícia Civil, bateu na casa dos 40 mil inscritos. Então, foi surpreendente. A procura foi muito maior do que se imaginava. E o que cabe à Polícia Civil, nesse momento, é apurar quaisquer denúncias que cheguem. Não há fato concreto. Por enquanto, as informações que chegam não são informações convictas. Sim, nós não colocamos dúvida na idoneidade da nossa Universidade Federal. Mas há quem diga, por exemplo, que o gabarito, ou a prova, ou uma das provas, foi divulgada antecipadamente pela própria Universidade Federal. Há verdade nisso? Então, não há essa informação de maneira oficial. E se houver... Sim, mas é o que corre a boca miúda, não? Então, pois é. Infelizmente, a maioria das pessoas que prestam concurso público são pessoas de bem. Só que existem maus elementos que também se apresentam para realizar a prova ou envolvidos nesse processo. Se houver alguma irregularidade, certamente será apurado. Como no dia do concurso, foi apurado pela Polícia Civil no município de Cáceres, fraude por parte de quatro elementos que foram presos em flagrante com pontos eletrônicos. Então, a mesma severidade com que se fez domingo essa investigação, será feita tanto pela Polícia Civil, quanto pelo Ministério Público. Mas, por enquanto, nós não temos nenhum resultado conclusivo a respeito de nada. E, portanto, nós esperamos que o concurso realmente seja finalizado e que, efetivamente, a Polícia Civil receba novos servidores, porque precisamos de mais. Perfeito. Como última pergunta, agradecendo a sua presença aqui, 750 milhões desse 1 bilhão é oriundo de pagamento de fiança. 250 bilhões de pessoal que está preso aí. Esse dinheiro, ele vai ser destinado ao quê, doutor Demerval? Sim, esse 1 bilhão é fora desse valor de fiança. É fora, então? Quer dizer que representa 1 bilhão e 750? Sim, esse 1 bilhão foi um dinheiro praticamente resgatado, um dinheiro que foi sequestrado dos criminosos, foi retirado de circulação, tanto em bens quanto em valores. Em relação a esses valores de fiança, eles são depositados em conta judicial e, em se comprovando a inocência, o recurso volta para o afiançado. Caso contrário, ele vai para o fundo judicial. Perfeito. Doutor Mário, mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela honra que concede ao nosso Cadeia Neves. Nós, em nome da Polícia Civil, que agradecemos, cumprimentamos pela excelência do programa e pela utilidade pública que ele se presta a toda a sociedade matogrossense. Perfeito. Um abraço, doutor. Esse abraço é extensivo a toda a Polícia Judiciária Civil, em todos os cargos. É um abraço do Cadeia Neves para vocês. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor.